Ele te conhece de modo tão poderoso, tão tremendo, que o versículo 12 da sua Bíblia está escrito, e vendo a Jesus, chamou-a a si. E escute o que eu vou lhe dizer, a maioria dos templos hoje, dos locais de culto hoje, tem esta ideia aqui, em que eu estou, ou o pastor, o palestrante, o ministrante, está de frente para o povo, as sinagogas eram diferentes, as sinagogas eram redondas, e o mestre, o palestrante, o ministrante, ficava no meio da sinagoga, no centro, para que todos tivessem a mesma distância de quem estava pregando, e pudessem ouvir igualmente a palavra, essa era a ideia. Quanto mais importante a pessoa fosse, por exemplo, um fariseu, um escriba, um saduceu, mais próximo do centro, essa pessoa ficava. Quanto menos importante aos olhos deles, mais distante do centro, essa pessoa ficava. Onde você acha que estava essa mulher? Onde você acha que ela estava? Jesus está no centro, porque Jesus nunca fica num lugar se não for para ficar no centro. Jesus só fica se ele for o principal. Agora, a mulher está onde? Está lá no canto. E aí eu acho lindo, porque aquele que está no centro, enxerga aquela que está no canto. Aleluia. E quando ele vê a mulher lá no canto, ele faz assim para ela. Vem cá. Aleluia. Vem cá. Aí eu acho lindo, sabe por quê? Porque, ouça-me, Jesus poderia ter curado essa mulher à distância, sim ou não? Sim. Ele podia simplesmente olhar para ela do centro, lá no canto, e fazer com que ela ficasse curada. Mas Jesus faz questão de fazer isso para ela. Vem. Então, se Jesus não cura ela no canto, ela sai do canto assim, olha. Olha para mim. Ela sai do canto, vindo para o meio assim, encurvada. Ela anda do canto ao centro, encurvada. Ela anda do canto ao centro, doente. Ela anda do canto ao centro, vivendo nessa situação. Por que Jesus não cura ela primeiro, para depois chamá-la? Ouça isso e leve para casa. Por que Jesus é assim. Ele não te endireita primeiro, para te chamar depois. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não nos endireita primeiro e nos chama depois, não. Ele olha para a gente do jeito que a gente está. E diz assim, vem. Mas pastor, eu estou todo complicado, vem. Mas pastor, eu estou amasiado, vem. Mas pastor, eu sou viciado, vem. Mas pastor, eu estou todo enrolado, vem. Mas pastor, minha vida está toda complicada lá fora, vem. Por que Jesus faz isso? Porque Ele te chama, você vem. E quem te endireita é Ele. Quem te conserta é Ele. Quem te muda é Ele. É Ele. Tem eventos que eu vou pregar. Pela graça de Deus em alguns lugares. No Brasil, pastor André. Porque às vezes eu fico triste no final do apelo, sabe? Eu vou fazer o apelo no final da mensagem. E aí quando eu convido as pessoas para virem à frente, que querem se render a Jesus. Sempre tem aquela pessoa que diz assim, eu não estou preparado ainda. Já ouviu isso, não é? Eu não estou pronto ainda. Eu não estou preparado. Irmão, eu confesso que dá vontade de voltar para o público e pregar tudo de novo. Eu falo assim, ou a pessoa não entendeu. Ou a pessoa não entendeu a mensagem, ou eu preguei errado. Porque não é assim. Jesus não quer que você se conserta primeiro, para depois você vir para Ele, não. Ele olha para vocês assim, vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós pudéssemos nos consertar sem Jesus, a gente não estava aqui. A Bíblia diz que ela não podia de modo algum se endireitar. Porque se eu pudesse consertar minha vida sem Jesus, eu não estava aqui. Se eu pudesse obedecer a Deus sem Jesus, eu não estava aqui. Se eu pudesse ser santo sem Jesus, eu não estava aqui. Se eu pudesse ir para o céu sem Jesus, talvez eu não estaria aqui. Eu estou aqui, porque eu não posso nada sem Ele. Eu não sei nada sem Ele. Eu dependo dEle para tudo. Eu vim todo torto. E é Ele que me endireita. Então, vem do jeito que você está. Se eu já fui pregar numa igreja, num bairro meio complicado, não vou citar o nome, num bairro meio complicado. Eu lembro que eu cheguei nessa igreja, eu sentei no pulpo do lado do pastor. E o pastor começou a me contar a história de alguns irmãos. Aí ele começou a dizer assim, do primeiro banco, tá? Josué, está vendo aquele povo ali? Eu falei, estou. Aí ele começou. Ex-traficante. Ex-viciado. Ex-macumbeiro. Ex-assassino. Ex-ladrão. E começou. Aí depois que ele falou de um monte, eu já fiquei meio assustado, porque o bairro era meio perigoso, né? Aí eu olhei pra ele assim, e falei assim, e o senhor é o quê, pastor? Ele falou, eu sou ex-presidiário. Eu falei, meu Deus, eu sou o único aqui que nasci na igreja. Aí ele contou a história pra mim. Eu fiz muita coisa errada na minha vida, fui preso, passei muitos anos na prisão, me converti na prisão. Na prisão Jesus mudou minha vida, na prisão fui batizado com o Espírito Santo, na prisão fui batizado nas águas, e comecei a pastorear os presos da minha cela, e estou aqui do lado de fora pastoreando quem está solto. E eu disse pra ele, por que, pastor? Ele disse, porque Jesus é assim, ele pega quem está torto e indireita, ele pega quem não tem jeito e dá jeito. Ele pega quem a sociedade não consegue mudar, quem o mundo não consegue transformar, e ele transforma. Levante as suas duas mãos pro céu, eu tenho a palavra de Deus pra liberar pra tua vida. Aqui é lugar de quem está torto, aqui é lugar de quem tem gente que precisa se endireitar, vem do jeito que você está. Porque aquele que conserta, aquele que muda, aquele que endireita, está aqui! Vem! Ele olha pra mulher que está lá, naquela situação, e diz assim, vem! Como ele olha pra pessoas aqui hoje e diz, vem! Vem! Do jeito que você está! Que você está! Então, você precisa ser? Legenda Adriana Zanotto